A mim, me dá Cristiano Sacramento com festa, eu quero festa Cristiano, eu quero festa Cristiano, cadê Cristiano Sacramento? Cadê a festa do Belo? Cristiano Sacramento, ao vivo, uma tela aí, Cristiano, uma tela. Olha a festa das meninas do Belo que já receberam as medalhas e agora a gente está se preparando para o momento em que elas vão receber o troféu de campeão paraibano de 2020. Muita festa lá no gramado do estádio Almeidão, a gente está acompanhando aí a imagem, olha, isso é que é bacana, o Fair Play, como funciona no futebol, como deve funcionar e como deve acontecer. A presidente da Federação Paraibana de Futebol, ao centro, ao lado esquerdo do seu vídeo, Elamã Nascimento, presidente do Autoesporte e no lado direito o Alexandre Cavalcante, presidente da equipe do Botafogo, fazendo aí, portanto, algumas fotos. E a gente vai ter a entrega do troféu com aquela tradicionalíssima chuva de papel picado que é muito aguardada pelo torcedor, que o torcedor vai tirar uma onda como adversário. Torcedor do Botafogo que passar pela rua vai brincar com o adversário, vai brincar com o torcedor do Belo. E quem vai receber o troféu é a Fafá, a capitã do Botafogo. O troféu é pesado, viu? Vamos ver a Cacá levantar um momento histórico para o futebol da Paraíba. Vamos ver, vamos ver a Fafá. As últimas fotos, agora sim, torcedor. Agora está na mão do Belo, torcedor. Agora está na mão do Belo, torcedor. O Botafogo é campeão paraibano de 2020. Comemora torcedor da Maravilha do Contorno. Torcedor do Alvinegro da Maravilha do Contorno. São seis títulos. São seis conquistas. O maior vencedor do estado. 2011, 2015, 2016, 2017, 2018. E agora, torcedor, bota a estrela de 2020 no peito com essa festa. Eu agradeço a tua presença, Elisa. Comentarista convidada da nossa teneta Maú. Muito obrigado pela tua presença hoje. Eu que agradeço pelo convite. Espero estar aqui outras vezes para falar de futebol feminino, que como eu disse, é uma causa e a gente sempre vai lutar por ela. Obrigada. Agradecendo também as reportagens da Vanessa Braz e a toda a equipe da TV Tambaú. Erli, nós ficamos por aqui, passando a bola para você, para o núcleo de jornalismo da TV Tambaú. O Botafogo é campeão paraibano. Obrigado, obrigado, obrigado. Nosso, nosso... Deixa eu falar, você deixa? Deixa eu falar aqui, deixa eu chamar aqui o nosso... Deixa eu falar aqui, para parabenizar todos os Botafogo. Mais uma vez, Cristiano de Sacramento pela transmissão. Bom descanso, Cristiano. Merecido. 13 horas em ponto. Agora deixa eu voltar. 13 horas em ponto. Daqui a pouco eu vou trazer assunto de comunidade. Fala sobre os Correios, que está para fechar. Já, já. Segura aí. Eu vou voltar para o assunto lá. Deixa eu colocar Everton Corrêa aqui na tela do povo aqui.